Eu vou falar um pouquinho sobre as principais causas do câncer relacionadas com a epigenética. Então, assim, alusivo ao outubro rosa, como a doutora falou, que é um momento que a gente para para prestigiar o nosso autocuidado, principalmente com a mulher. As causas do câncer, eu acho que a gente pode falar de maneira geral, são multifatoriais. E uma das coisas que o câncer em si é aquela proliferação desordenada da célula, que é alimentada por carboidratos, por coisas inflamatórias, no caso. Então, assim, acho que esse autocuidado, atividade física, boa alimentação. E como a doutora fala muito, a questão do nosso chá, que ele é um potente antioxidante, anti-inflamatório. Então, assim, a fitoterapia, ela está muito ligada nesse autocuidado, né? E eu acho que a nossa natureza, o que a gente tem de plantas medicinais, a gente tem que usar ao nosso favor. Então, nós estamos aqui para isso, né? Todo mundo com o nosso cházinho. Eu sou fã do Djavan, estou com a minha caneca do Djavan. E, assim, a gente ter esse cuidado, de cuidar da nossa saúde. Porque eu costumo dizer assim, eu acho que chega uma idade, se a gente não parar para cuidar da nossa saúde, o nosso corpo uma hora vai parar. Então, é melhor a gente ter esse cuidado, ter esse início. Como a doutora falou, a gente na fitoterapia, no método fitoclin, é uma forma incrível. Porque é uma consulta que ela abrange de uma maneira geral, como um todo. Ela não vai olhar o paciente. Ah, eu estou com uma dor de estômago, eu estou com uma dor de cabeça. Mas por quê? Qual é a causa? O que aconteceu? Desde a gente vai olhar, assim, recapitulando, só um flashzinho. A gente vai fazer perguntas desde muito passado, desde o útero da sua mãe, como é a sua vida. Então, a gente olha de pouquinho por pouquinho, para a gente conseguir entender tudo o que está acontecendo ali. Então, assim, a gente olhando de uma epigenética, né? E o câncer, ele tem essa questão genética também, mas tem estudos recentes, a partir dos anos 2000, muitos artigos falando sobre isso. Que além de um código genético ali existente, por que que um gêmeo, um pode desenvolver o câncer, o outro não? Então, assim, existem genes que podem ser ligados e desativados. E nisso, a fitoterapia, ela abrange de uma maneira muito pontual e de um todo. Uma planta, ela pode agir de uma maneira que vai resolver vários problemas. Então, assim, eu acho que nesse momento que a gente para para olhar para o nosso cuidado, para a gente como mulher, e como ela falou, né? Daqui a pouco temos um novembro. Eu acho que cuidar da saúde é isso. A gente tem que, não pode olhar a doença, e sim a pessoa, a história, tudo que aconteceu ali no contexto. Então, quem tem interesse, quem gosta, vem para a fitoterapia, vem para o método fitoclin, que a gente tem muito a oferecer, muito a cuidar do paciente de uma maneira geral. Eu sou apaixonada, estou cada dia aprendendo. A doutora Isa é uma maravilhosa nessa área, ensina muito para a gente. Então, eu estou muito feliz em participar desse momento. e venha conhecer com a gente essa abordagem epigenética, abordagem das plantas medicinais, que pode tratar como um todo você e a todos nós.